Música Eu ia comprar um pastel Eu ia comprar um pastel antes de vir Eu ia comprar um monte de gente aqui Aí não deu pra me comprar o pastel Por isso que ela tava triste, eu sabia Ela tava quietinha no cantinho, bem triste com a cara de bunda Ela tava com fome Eu sabia, sabia, como é que foi Aí coloca na thumb Ela e o pastel dela Deixa o like e se inscreve no canal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aí, ó Chega pra andar indo pro lado o peixe Graduação no cara aí, mano Caraca, eu quase filmei isso aí Quase, hein Mas não pegou, não Pegou, não 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 Meu dia tá estranho, mestre Por que, meu filho? Eu chutei um cachorro Boa ponteira Mas por que que tu fez isso com bichinho, rapaz? Porque ele me ameaçou primeiro Foi Ele falou o que? Ele falou Eu tava caminhando no meio do escuro O cachorro saiu, ó Foi Foi o que eu fiz Ou eu corri ou eu bati no cachorro Rapaz Só uma Tuco, o cachorro Ai, ai, ai E eu Só resumindo Só resumindo, viu? Só resumindo que ele tem muita coisa ainda Tem muita coisa, né? Meu dia tá estranho, tá estranho, tá estranho Entendi Fica enxicarada em casa duas vezes Só hoje Caraca, velho Deu tudo errado Com a pessoa ali Né? Tá tudo dando errado, meu povo Olha aí, filho Deixa o like Ó Vocês tão com vergonha de sair no vídeo, é? Ou não? Eu tenho um canal no YouTube Aí eu sempre faço vídeo da galera aqui Qual é o nome do canal? Eu sempre faço vídeo da galera aqui Qual é o nome do canal? Como é o nome do canal? Bruno Pulga Ei Cleiton Olha o Cleiton Fala que vai treinar hoje com a gente Ei Cleiton, tu é pai de quem? Pai? Sim? De ninguém Seja bem-vindo, viu Cleiton Seja bem-vindo, viu Fica à vontade aí Pois é, galera Estamos aqui para mais um dia de aula Hoje é sexta-feira A última aula da semana E aqui, galera Faltou que foi muita gente Hoje é dia de sexta-feira Quase não vê ninguém Um pouquinho Um pouquinho Pouquíssimas pessoas Ei, mestre Meu sim diz que eu não faço mal De frente certo Só que eu só faço caipé Olha aí como é que tá Faz de novo Tá Não faz esse pulinho no final não Que você tá fazendo Só fazendo pulinho com o braço assim Vai, faz aí Olha, tá atrapalhando as pernas Não coloca as pernas A primeira perna que você chuta É a primeira que você cai Ele tá tipo se soltando no final, né Ele tá tipo se soltando no final, né Olha aí, ó Tá tirando a mão no chão Tá tirando a mão no chão esse menino só sabe brigar vou colocar aqui ó na capa do vídeo, casal brigando não, vai ele casou ele foi na primeira pro primeiro barranco no meio da estrada o carro do caba capotou e morreu a mulher, rapaz aí agora lascou, tá eu, tu, ele e ele sem saber o que diabo é a folhinha verde não, pô, não, perdeu esse tempo todo talvez eu quero coisa séria eu gosto dessa liga, pô olha que foca, já tudo foi assim olha o que aconteceu, ó já tá num coisinho rapaz, tá forte, viu? ó, mestre, ó oi primeiro dia de capoeiro, viu? rapaz olha aí vai no youtube, pô no youtube, tá famoso pra tu ir embora dos países, pô e aí milho, tá preparado com o treino de hoje? o pato tá perguntando assim, então eu não tô não dá até medo dessas perguntas aí pode lembrar o trabalho que ele tem a ver se roda do subscente, pô? vem lá a tua e aí, vai lá, a tua e aí, olha lá, a tua vila, a tua busca A CIDADE NO BRASIL 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 É só o primeiro Fazer uns 500 por aí O cliente descansou a crescimento Não, espera aí Aí sim, amor Fazer um direito por aí Atrás O negócio é comer milho e não Que doido Tem que ser fechado Com o milho do milho Aqueles lá Descubar Como é que faz isso? Como é que faz isso? É cruzado Aqui ó, o cara tá aqui ó Só se dançar forró Desceu Desceu Isso Vão toda no chão Descubar já De novo Para cá De novo Descubar já Descubar já Descubar já Descubar já Tem mais mais. Agora vai ser feito o martério, com a perna da frente. Na contagem do 3. 1, 2, 3. Se não me engano. 1, 2, 3. Se não me engano. 1, 2, 3. Um pensamento vai na frente que eu chego depois. Me traz uma lembrança Os olhos brilham quando de novo se encontra Os olhos brilham, quando de novo se encontra Os olhos brilham, quando de novo se encontra Os olhos brilham, quando de novo se encontra Sentimento, olho pro céu, vejo as estrelas Na folhagem eu sinto o vento Dia de chuva, mata escura, me guardo por dentro Dia de chuva, mata escura, me guardo por dentro Dia de chuva, mata escura, me guardo por dentro Eu vou jogar pra ver se o Ipiranga vence o comercial Pra ver se o Ipiranga vence o comercial Eu vou jogar pra ver se o Ipiranga vence o comercial Eu vou jogar pra ver se o Ipiranga vence o comercial E de graça vira toque, comece a jogar pro lado de lá, comece a Eu vou jogar, que a vez vira da beia, comece a É, da vez vira da beia, comece a Eu vou jogar, a vez vira da beia, comece a Eu vou jogar, a vez vira da beia, comece a Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça Vamos embora, vamos embora, começa Fazendo o jogo para nós, começa Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Eu vou tocar, a cabeça e a cabeça e a cabeça Ai, 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 só beijo e me chama Ai 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 E eu soubeu puxar Sou beijo cristão Eu não quero bem, quero bem, quero bem Eu não quero bem, quero bem, quero bem, quero bem E aí É o meu comer written, É o meu comer que não vai levar É o meu comer que o destino é fazer E no cu do mundo o destino é cara E no cu do dia oances pra mobster E no cu do dia o register e no subjectão Ê, 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 � E aí Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 o 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 Música 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 Música